Boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Qualis Med Live. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o hepatopata descompensado. A proposta era fazer gravado, mas assim, a vida aconteceu, né? E aí a gente não tive como gravar antes, terminou saindo na hora que estava programada para acontecer. Então, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre o hepatopata descompensado. Então, o paciente hepatopata, né? O paciente que ele tem um quadro de cirrose, principalmente, que é o que a gente vai atender mais, os pacientes que tem uma descompensação hepática causada por cirrose, né? Ele tem várias complicações possíveis, né? Dentre elas, a CIT, a HDA, né? Causada por varícias esofágicas, PBE, cefalopatia hepática, síndrome hepato-renal, síndrome hepato-pulmonar e o carcinoma hepato-celular. Assim, são várias complicações. E aí, não teria como a gente abordar todas elas numa live só, né? Falar, passar uma hora falando para falar de todas elas, a gente ia falar muito por cima. Talvez até fique um pouco mais rápido do que eu gostaria, né? Fique um pouco mais superficial do que eu gostaria, porque a gente tem uma limitação de tempo, né? Então, a gente vai conversar hoje, basicamente, sobre três complicações do hepatopata que podem chegar na emergência, né? Que é a PBE, a encefalopatia hepática e a síndrome hepato-renal. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre a PBE. Então, a PBE é uma infecção do líquido. Geralmente, o líquido acítico é bastante improvável que o paciente, ele venha a ter PBE, uma peritonite bacteriana espontânea, sem ter acite, né? Quase 100%, 99,999 vai ter acite. O que existe de relato de paciente com PBE sem acite é de criança. Então, é uma coisa extremamente atípica. Então, continuando, né? É uma infecção do líquido acítico sem uma causa secundária para essa infecção. A importância da gente saber disso aí, da gente saber quando o paciente está com PBE, é porque o atraso na identificação da PBE, ele aumenta muito a mortalidade. Por quê? Esses pacientes hepatopatas, eles são pacientes muito limítrofes. São pacientes que têm... Eles descompensam muito rápido e eles têm um status funcional já bem debilitado. Então, qualquer perda, qualquer atraso no diagnóstico, você pode ter muito comprometimento, né? Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa estar atento para os sinais que podem ser causados por PBE. E aí, esse atraso na identificação, esse atraso no início do tratamento, ele aumenta muito a mortalidade, né? Ele aumenta a mortalidade em 2,7 vezes e quando o paciente entra em choque septo, cada hora que você atrasa o tratamento, aumenta a mortalidade em 8%. Então, a gente tem uma mortalidade que é razoável, já é uma doença grave, né? A cirrose descompensada já é uma doença grave. E se a gente não abordar isso aí rápido, a gente vai ter uma mortalidade muito significativa. E vai ser difícil a gente tirar algo do nosso doente do quadro que ele está. Então, como eu disse, as manifestações clínicas, né? Os sinais, sintomas que o paciente pode apresentar, 100% vai ter a CIT de forma objetiva. E ele vai apresentar também, a grande maioria vai apresentar febre. 59% dos pacientes com PBLs vão ter febre. O segundo sinal e sintoma que aparece bastante é a dor abdominal. Então, o paciente vai ter febre, vai ter dor abdominal. Ele pode ter também alteração no nível de consciência relacionada ao quadro infeccioso. Pode ter também o abdômen tenso. Com relação ao abdômen tenso, é meio complicado no paciente acítico porque ele já tem uma tensão, né? Por causa da acite. Então, ele se torna, essa parte aí se torna um pouquinho difícil de a gente ver. Então, a gente não vai ter tantos sinais de peritonite, dor de descompressão, né? Porque o paciente tem essa acite que já complica aí na questão da avaliação. Mas a grande maioria vai ter febre do abdominal e essa alteração no nível de consciência está muito relacionada ao quadro infeccioso. Além disso, né? Além do quadro infeccioso, esses pacientes, eles também têm uma pressão bem limítrofe pela fisiopatologia, né? Da cirrose, né? Pela questão da vasodilatação, pelo quadro da disfunção hepática. Então, ele pode apresentar hipotensão, ele pode também apresentar diarreia, que é um quadro que é comum. A fisiopatologia da PBE está relacionada à translocação bacteriana, alteração de flora. Então, tudo isso aí pode levar a uma descompensação e a diarreia ser uma das causas da PBE, né? Então, a gente tem uma proliferação bacteriana, principalmente por E. coli, que a gente vai ter um aumento, né? Das bactérias no líquido acítico, ela vai entrar lá no líquido acítico, vai colonizar, vai causar essa infecção levando a PBE. O paciente também pode apresentar hipotermia, ele pode apresentar acidose, pode apresentar leucocitose. São alterações que são características do paciente com PBE, mas não é aquela coisa extremamente específica. Então, paciente com leucocitose, paciente com acidose, ele pode ter uma acidose por outras causas. O que é mais presente é a febre e a dor abdominal num paciente acítico. Então, é importante a gente estar ligado, a gente ficar atento a isso aí, não deixar passar esse diagnóstico, porque aumenta muito a mortalidade, né? Como a gente viu, não abordar da forma correta, mais do que dobra a mortalidade dos pacientes e não abordar o paciente cépico, aumenta a mortalidade dele a cada hora. Então, é importante a gente ficar atento. A gente tem alguns fatores de risco, né? Que vão aumentar o alerta da gente quando a gente fala de PBE. Então, o paciente que ele tem uma proteína total do líquido acítico baixa, um paciente que tem uma proteína total menor do que 1, o paciente tem um episódio de prévio de PBE, o paciente tem uma bilirrubina total muito alta também, maior do que 2,5, o paciente que fez episódio de HDA, ele tem um risco maior de desenvolver PBE, o paciente desnutrido, o paciente faz uso de BP. O IBP entra aí num contexto fisiopatológico de ter uma relação com o cloro, né? Mas aí, a evidência mostra que o uso de BP, ele aumenta a quantidade de vezes, a chance do paciente ter PBE, né? Então, é importante a gente ficar ligado nesses fatores de risco e sempre que aparecer um paciente com uma história dessa, a gente ficar mais atento, né? Pra não deixar passar e a gente não deixar de pensar numa PBE, num paciente que ele tem acite. Então, lembrando, a proteína total do líquido acítico baixa, então esse paciente já tem que ter tido uma paracentese prévia, né? Um episódio de PBE prévio também é um fator de risco. A gente vai ver mais na frente como é que a gente vai manejar isso aí. Uma bilirrubina maior do que 2,5, uma história de HDA, desnutrição, uso de BP. E no paciente, né, que chegou com acite, dor abdominal, alteração do nível de consciência, você tem febre também, quando você avaliou os sinais vitais, ele tá com aquela pressão limítida do fio da patopata, como é que a gente vai dar esse diagnóstico aí de PBE? O diagnóstico dele é clínico, eminentemente clínico, mas a gente precisa do estudo do líquido acítico. E aí, como é que a gente vai fazer o estudo do líquido acítico? Fazendo a paracentese. A paracentese é um exame simples, é um exame que é pra ser feito na emergência mesmo, no momento que o paciente chega, não deve ser adiado, porque os antibióticos têm que começar depois dessa paracentese, porque qualquer antibiótico que você faça antes de realizar a paracentese, ele vai diminuir muito a potência, né, a eficácia desses testes aí pra gente diagnosticar um APBE. Então, pra ser o diagnóstico, a gente precisa da contagem de células que tenham mais de 250 polimorfos nucleares no líquido acítico ou numa cultura positiva, né? Se a gente tem uma contagem de células, que em teoria é um exame que é pra sair rápido, então é pra sair ali com poucas horas da coleta, na prática não é o que acontece, a gente muitas vezes só recebe no outro dia. Então, assim, a contagem de células, ela dá o diagnóstico presuntivo pra gente. Então, quando a gente recebe o resultado da contagem de células do líquido acítico, a gente faz diagnóstico presuntivo e a gente tá autorizado já a começar o tratamento considerando esse diagnóstico presuntivo aí pela celularidade. O diagnóstico definitivo, ele vai ser dado com a cultura, né? Então, quando vier a cultura, a gente vai poder bater o martelo e dizer que tem um APBE de fato. E também, pra gente definir como APBE, não pode ter uma causa secundária, né? Então, a gente não tem uma perfuração de viscera oca, não pode ter tido um procedimento cirúrgico prévio, né? Então, não pode ter uma causa secundária, tem que ser uma causa espontânea, né? Da infecção do líquido acítico. Como eu disse, a paracentese é um exame bem tranquilo de ser feito. Se o paciente tiver NR alargado, não precisa fazer nada, basta fazer o procedimento, não é um procedimento de tanto risco. Ele é pra ser feito ali, como é um procedimento simples, a gente da emergência é tranquilo pra fazer, desde que se tenha a disponibilidade, né? Do material, que se tenha a disponibilidade do laboratório pra ser avaliado. Mas é um exame que é pra ser tranquilo e não deve ser adiado, porque a gente tem que começar o antibiótico logo. Lembra que quanto mais a gente demora pra começar o antibiótico, quanto mais a gente demora pra iniciar o tratamento do paciente que tá séptico, do paciente que tá com PBE, maior a mortalidade. Então, tem que ser rápido, tem que ser objetivo e definir isso aí nas primeiras horas. Quando a gente fizer a paracentese, o que a gente vai pedir? Tem alguns exames aí que são importantes pra gente poder definir melhor qual é a causa da peritonite, se de fato é uma peritonite bacteriana, pra gente até definir a teologia do líquido acítico, muitas vezes. Então, a gente vai pedir celularidade total e diferencial, né? Porque nessa celularidade aí, a gente vai ver se é predomínio de linfomono, se é predomínio de polimorfo nuclear, se tem outras células. Então, a gente vai pedir essa celularidade total e diferencial. A gente vai pedir a proteína total, né? A gente vai pedir a albumina com a proteína total. Pra que serve a proteína total? Pra gente ver se esse paciente tem fator de risco pra uma PBE, né? Esse paciente aí, se ele vier com a proteína total muito baixa, isso aí mostra pra gente que ele tem poucas proteínas no líquido. Obviamente, ele tem proteína baixa. Então, mas o que é que isso aí quer dizer? Ele tem poucas células de defesa, né? Ele tem poucos anticorpos ali, ele tem poucas células de defesa naquele líquido. Então, por isso aí que aumenta o risco dele ter uma PBE. O que é que a gente vai ver mais? Albumina. Ele é tanto importante pra gente ver o gaza desse paciente, né? O paciente que tem um gaza maior do que 1.1, significa o quê? Significa que, na grande maioria das vezes, essa acita é por hipertensão portal. O que é que significa esse gaza aí maior do que 1.1? A gente tem mais proteína no sangue do paciente do que no líquido acítico. Então, a gente tem ali um peritônio ainda que filtra aqui, que ele tem um peritônio íntegro. A gente só tem o extravasamento de líquido por hipertensão portal. Se a gente tem um gaza baixo, significa que a proteína do líquido acítico tá próxima à proteína do sangue. Então, significa dizer que tá passando muita proteína. Provavelmente, o peritônio desse paciente tá sofrendo. Então, a gente tem ali como causas de gaza baixo, né? Menor do que 1.1, doenças peritoniais como tuberculose, neoplasia. Então, a gente tem alguma lesão peritonial que tá trazendo a proteína do líquido acítico pra próxima do líquido do sangue do paciente. A gente, além de albumina, a gente vai pedir o quê? A gente vai pedir cultura, né? A gente tem que saber, tem que bater o martelo pra saber se esse paciente tem PBE. E antes dessa cultura, a gente precisa também de uma coloração de grã. Com a coloração de grã, a gente vai saber se tá crescendo grã positivo, grão negativo. Isso aí vai já direcionar o tratamento que a gente vai fazer. A gente vai pedir também glicose, né? Porque vai tá consumida nos quadros infecciosos. DHL vai tá aumentado nos quadros infecciosos. A gente vai pedir amilase também e bilirrubina, dependendo da cor do líquido, né? Se vem aquele líquido mais escuro, mais amarronzado, a gente pode pedir a bilirrubina ali porque pode ter uma perfuração de viciara uca, né? Pode ter uma perfuração de alguma via biliai, vem com a bilirrubina alta. A gente tendo perfuração de alça intestinal, a gente pode ter uma amilase alta também. Então, isso aí vai ajudar a gente a diferenciar se é uma peritonite secundária ou se é uma peritonite bacteriana espontânea. E aí, como é que a gente trata? O tratamento a gente faz com ceftriaxona. Basicamente, é uma infecção que ela é uma bactéria, por bactéria do bem, geralmente. Então, a gente, cobrindo com ceftriaxona, a gente vai cobrir os principais patógenos, né? Pode ter gram positivo, pode ter pneumococo, causando... Mas o principal é a Esterixia coli, né? Um E-coli. Então, a gente vai cobrir com a ceftriaxona. O tratamento é a ceftriaxona 2 gramas por dia durante 5 dias. Você pode ali estender por mais de 10 dias, vai depender também da clínica do paciente. Mas vai ser muito importante essa avaliação. Por exemplo, você programa pra 5 dias, mas ali no quarto dia o paciente ainda tá muito debilitado, o paciente tá muito decaído. Então, você não vai terminar esse antibiótico amanhã. Você vai prolongar um pouquinho mais e aí pra poder ter um tratamento efetivo. Algumas literaturas trazem que você trata ali por 48 horas depois da resolução dos sintomas. Então, o paciente ou com febre, com dor abdominal, o abdômen tenso. E aí, mais ou menos, no terceiro, quarto dia o paciente resolveu os sintomas, mas você prolonga o tratamento por mais de 2 dias e depois suspende e considera como tratado. Você pode usar ali, então, tanto os 5 dias, né? Mais objetivo ou os 48 horas de sintoma e aí vai estar correto de toda forma. No paciente que já teve PBE, a gente tem que fazer proflaxia. Lembra que tem os fatores de risco, né? O paciente que teve uma PBE prévia, albumina baixa, albumina maior do que 2.5, ter história de HDA, são todos fatores de risco pra PBE. Então, você lembra que um deles, né? Que eu não citei agora, mas é ter tido uma PBE prévia. Então, além desses aí que eu falei, a PBE prévia é um fator de risco pra novas PBEs. Então, nesses pacientes, a gente tem que fazer proflaxia. Como é que a gente vai fazer a proflaxia da PBE nesses pacientes? A gente tem duas opções que a gente pode fazer, que é o norfloxacino, 400mg por dia, ou o sulfacontrimetropin, a dose de 800 por 160, também uma vez ao dia. Isso aí o paciente vai tomar indefinidamente esses antibióticos, porque ele tem um fatores de risco pra ter novas PBEs e a gente sabe que é um quadro que, se não identificado e se não tratado, é um quadro grave. A gente já sabe que o paciente, o hepatopata descompensado, ele já tem uma mortalidade muito alta. Então, é importante que a gente aborde isso aí de forma adequada e que a gente, quando recebe um paciente e estiver dando alta pra ele, a gente dê alta com a proflaxia pra que ele não venha a ter uma nova PBE. Se a gente não fizer proflaxia, cerca de 70% dos pacientes tiveram a PBE no próximo ano, em até um ano, ele vai ter uma nova PBE. Então, o paciente que você atendeu, que você diagnosticou a PBE, começou o tratamento, mas quem deu alta pra ele e não deu a proflaxia, daqui a um ano, 70% dele, ele tem 70% de chance de voltar pro hospital com a nova PBE. Então, é importante a gente ficar ligado nisso aí, pra que a gente não deixe passar aí, que a gente não conduza o paciente de forma inadequada. Vamos falar um pouquinho agora sobre a encefalopatia hepática. Basicamente, a encefalopatia hepática são alterações neuropsiquiátricas que surgem nos pacientes com disfunção hepática. A principal etiologia, a fisiopatologia principal dela, de surgimento, é uma alteração na metabolização da amônia, que leva a essas alterações. Vai levar a alterações neuropsiquiátricas, então vai levar a alterações musculares, vai levar a alterações de comportamento, vai levar a alterações de atenção. Então, a gente vai ter uma série de alterações aí que podem acontecer no paciente hepatopata descompensado, sendo causada aí por essa alteração no metabolismo da amônia, que no fígado normal, ele é completamente compensado, tudo que é de amônia o fígado consegue metabolizar, mas no paciente que é doente, o paciente é hepatopática, a função hepática dele não é boa, ele vai ter um prejuízo e isso aí pode levar a encefalopatia hepática. Ela surge em cerca de 30% a 40% dos pacientes cirróticos, então vê que é uma porcentagem bem considerável. Se a gente pensar em um quadro de encefalopatia hepática mínima, que são pequenas alterações aí neuropsiquiátricas, a gente vai ter, chega até 80%. Então, é um quadro bem comprometedor e bem até relativamente prevalente. Então, é importante a gente ficar ligado para que não deixe passar e que traga um prejuízo para o paciente. Como é que a gente classifica essas alterações? A gente vai classificar ela grau 1, 2, 3 e 4, sendo o grau 1 um quadro bem leve, então a gente vai ter mais alterações do ciclo sono-vigília, a gente vai ter uma pequena alteração comportamental, existe alguns testes aí que na prática da emergência é completamente inviável, a gente não vai ter como aplicar esses testes na emergência, que a gente avalia a atenção do paciente, vê esse nível cognitivo. Então, esses testes detectam essas alterações mínimas que na emergência a gente não vai ver. Então, o paciente que é hepatopata, que chega com alteração do ciclo sono-vigília, tendo alguma alteração comportamental mais sutil, que geralmente o parceiro ou o filho que acompanha, que vive junto, o cuidador, consegue avaliar, isso aí já a gente tem que ficar atento para um quadro de encefalopatia hepática. Então, sempre é importante a gente perguntar para o paciente hepatopata, o paciente que chega na emergência, como é que está o sono dele, se existe alguma alteração comportamental, se existe alguma alteração mínima nesse ponto aí para a gente ficar ligado e a gente não deixar passar o quadro de encefalopatia hepática. O grau 2 é o paciente que já é mais claro ali, esse quadro de encefalopatia. O paciente está letárgico, o paciente já está confuso, já pode começar a aparecer o flap, que a gente pede para o paciente ir para estender a mão e aí ele vai ficar com a mão parada, o normal a gente conseguir ficar com a mão parada, o paciente que tem o flap ou asterix, ele vai ficar fazendo contrações na mão involuntárias, ele não consegue segurar. Então, você segura a mão dele, pede para ele segurar nessa posição, ele vai começar a fazer o flap. Isso aí é um sinal de encefalopatia, ele começa a aparecer no grau 2. Então, o paciente vai ter alteração comportamental, vai ter confusão mental, ele já começa a ter um grau de desatenção também, você começa a conversar com ele e ele não consegue prestar atenção no que você está falando. Isso aí é que começa a dar sinais para a gente de um quadro de encefalopatia mais importante. Então, o paciente já letárgico, já confuso, já desorientado, com alteração de atenção, então, isso aí a gente já começa a ficar mais ligado. O paciente com encefalopatia grau 3, ele vai ficar já torporoso. Isso aí chama muita atenção da gente, porque o paciente que chega torporoso, o paciente chega muito sonolento, ele está dormindo, ele está sempre dormindo, você chama ele, ele acorda, abre o olho, vai estar com todas as alterações do grau 2 também, então ele vai estar desatento, você, seu fulano, seu fulano, fala com ele, ele abre o olho e aí ele começa a olhar para você e daqui a pouco ele para de prestar atenção e dorme de novo. Esse aí é o paciente com encefalopatia grau 3, o paciente que está mais letárgico. Já o paciente com encefalopatia grau 4, é o paciente que está com matose, esse aí está apagadão lá, nem que você chame, ele não acorda, então o paciente em patopata que chega nessa condição, o paciente já bem mais grave. Então, como eu disse, ele tem essas alterações aí, essa classificação grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4, mas pensando no que é que ele pode ter alterado, de manifestação clínica, ele vai ter alteração no nível de consciência, alteração no comportamento, alteração no intelecto e alterações neuromusculares. Então, o que mais é que ele pode ter? Ele pode ter alteração de reflexo, ele pode ter brado de cinesia, pensando em quadro neuromuscular. A questão do intelecto, ele vai começando a ter desatenção, começando a ter desorientação, o comportamento, ele pode ficar agitado, às vezes ele fica agressivo, então, o paciente que ele está mais sonolento, mas quando ele acorda, ele fica mais combativo. E do nível de consciência, como eu disse, ele vai ficando desatento, até ao ponto que ele vai ficar sem nenhuma resposta. Como é que a gente trata esses pacientes em cefalopatados? A gente, basicamente, vai dar suporte, então, a gente só precisa, se o paciente está comatoso, a gente vai precisar definir uma via aérea para esse paciente, porque ele está muito rebaixado, mas se é um paciente que consegue proteger via aérea, o paciente está mais sonolento, ou ele está só letárgico, a gente vai precisar, basicamente, dar um suporte, o paciente está a controlar a pressão, o paciente que a gente vai precisar dar um ou dois se ele estiver hipoxêmico, esse tipo de suporte aí, do manejo do paciente, da abordagem do paciente que chega na emergência. A gente precisa, também, corrigir fatores precipitantes. Existem várias coisas que podem levar, que podem desencadear uma encefalopatia hepática, desde quadros infecciosos, então, a própria PBE pode levar o paciente a ter uma encefalopatia, então, o paciente que faz varizes esofágicas, tem sangramento por varizes esofágicas, ele pode, também, causar uma encefalopatia, qualquer outra infecção, o paciente que chegou com pneumonia, pode, também, entrar com encefalopatia, então, o paciente ficou hipotenso, o paciente foi feito muito diurético, o paciente que teve diarreia, qualquer alteração nesse ponto, então, são várias coisas, a gente tem que identificar o que é que está alterando aí a fisiologia desse paciente, o que é que ele está, o que é que pode estar afetando o basal dele, o que é que pode estar tirando ele do basal, que vai levar, né, a um quadro de encefalopatia. A gente tem que resolver o fator precipitante. E, além de resolver o fator precipitante, digamos que o paciente chegou com PBE, um paciente acítico, hepatopata, crônico, e aí ele chegou com o quadro de PBE, chegou encefalopatado também, letárgico, confuso, desorientado, além do quadro de febre e do abdominal. Então, você vai precisar fazer a condução do paciente com PBE, mas você também vai precisar resolver essa parte aí da encefalopatia, né, você tenta resolver a PBE do paciente, e aí você foi lá, fez a paracentese, começou o antibiótico, tudo direitinho, mas aí o paciente não, é uma coisa que demora um certo tempo. Ele continua esse afalopatado, você vai precisar tomar essas medidas, que é, basicamente, fazer o paciente fazer cocô. O paciente precisa defecar. Por quê? As medicações a gente faz, além de botar a amônia pra fora, no cocô, ela também faz com que o organismo metabolize e excrete melhor a amônia. O que acontece, né, o que a gente usa e que é disponível em todos os lugares, às vezes falta nos serviços públicos, é a lactulose. Então, a lactulose você vai fazer de 30 a 40 ml, 3 a 4 vezes por dia, pra que o paciente tenha de 2 a 3 evacuações pastosas. Muitas vezes você pode começar ali de pouquinho, né, assim, de fazer 10 ml, depois você vai subindo e tudo, mas evita fazer 10 ml, 2 vezes no dia, o paciente não evacuou, aí 10 ml, 3 vezes no dia, não evacuou, 4 vezes no dia, 5 vezes no dia, não é tão útil assim. É melhor que você faça um volume grande de uma vez do que um volume pequeno várias vezes. Então, você faz ali, pode, ao invés de fazer 10 ml, 6 vezes no dia, faz 30 ml, 3 vezes. Vai ser bem mais efetivo. Então, porque, esse, como ele é osmótico, ele, assim, o objetivo dela é ser metabolizada para poder ajudar a botar a amônia para fora. Então, o volume maior é mais efetivo. Então, você vai fazer de 30 a 40 ml, 2 a 3 vezes no dia, para o paciente ter 2 a 3 evacuações. Beleza? E é isso aí que você vai, dessa forma, você vai compensar essa cefalopatia. Então, além de dar o suporte e tratar a causa, você faz a lactuose ali numa situação mais de emergência. Já vi pacientes que chegaram na vermelha do hospital, hospital terciário, o paciente estava na enfermaria, desceu para a área vermelha só porque não estava evacuando. O paciente é patopata, 3, 4 dias sem evacuar, e aí, encefalopatou, ficou rebaixado, sonolento, lá bem, encefalou para ter a grau 3, teve que ir para a emergência, chegou lá, bastou fazer cocô, que o paciente ia estar acordado no outro dia. Então, é uma medida que realmente tem uma eficácia boa, e aí você tem que ficar ligado nisso aí para não deixar o paciente ficar encefalopatado por causa do que ele não está fazendo cocô. Então, lactulose, além do suporte para tratar a causa. E agora, vamos falar um pouquinho sobre a síndrome hepatorenal. Ela é causada, basicamente, por uma vasodilatração sistêmica, causada por essas alterações da disfunção hepática. A gente tem uma liberação maior de óxido nítrico, então vai ter vasodilatação, e aí, nesse contexto aí, chega menos sangue no rim, chegando menos sangue no rim, a gente tem uma diminuição da taxa de filtração glomerular, e aí, por isso, vai levar à síndrome hepatorenal. É importante a gente destacar que a síndrome hepatorenal é um diagnóstico de exclusão. Então, a gente tem que excluir outras causas, então tem que procurar e procurar ativamente causas que podem levar também a uma piora da função renal, como, principalmente, pré-renal, o paciente está fazendo uso de diuréticos, pode fazer uma pré-renal, a gente secou demais o paciente, e ele vai ter uma disfunção renal. O paciente pode estar fazendo uso de antibiótico que causa necrose tubular aguda, o paciente pode ter uma alteração outra da função renal por causa de outro medicamento, o paciente pode ser um DRC já crônico, o paciente tem diabetes, hipertensão, e aí, ele não cuida direito, já tem uma função renal comprometida, aí ele abre um quadro infeccioso e aí ele vai ter uma alteração na função renal. Então, a gente precisa excluir outras causas antes para que a gente defina como sendo uma causa puramente hepática, como a causa uma disfunção do rim simplesmente por causa de uma disfunção hepática. Então, dessa forma, é um diagnóstico de exclusão, mas a gente precisa buscar ativamente outras causas que levem a alterações da função renal. E a apresentação clínica, basicamente, é um aumento da creatinina, então o paciente vai ter uma piora da função renal, a creatinina do paciente vai subir, com sedimento urinário normal, então a gente não vai ter nenhuma alteração ali na questão de sedimentos que a gente pensa em ter uma outra causa. Não vai ter uma proteinúria, ele pode ter uma proteinúria até de 500 miligramas a dia, então a gente não tem um quadro de proteinúria tão importante. Ele vai ter um sódio urinário excretado baixo, né, e ele pode ser oligúrico ou não. Então a gente vê ali que é um quadro que ele é bem, basicamente, só uma piora da função renal. Muitas vezes a gente não tem uma ferição adequada do sódio urinário, a gente sabe que precisa ser na urina de 24 horas, então tem todos os problemas da coleta da urina de 24 horas que é um pouco difícil. Essa proteína a gente ainda consegue fazer em uma amostra isolada, faz uma relação albumina creatinina e aí a gente bota na calculadora e tem uma estimativa da proteinúria, da albuminúria em 24 horas. E essa aí vai ser fidediga, então a gente conseguiria ali de forma tranquila na grande maioria dos lugares dosar a creatinina e a questão do sedimento urinário, a gente vê no EAS e a proteinúria. A gente tem dois tipos de síndrome hepato renal, a tipo 1, e a tipo 2. Basicamente o que difere uma da outra é a velocidade de instalação, então a gente tem um aumento de creatinina mais rápido na tipo 1, configurando um quadro mais grave, então a gente vai ter um aumento da creatinina até duas vezes do basal do paciente com até duas semanas. Então esse paciente aí é mais grave. A tipo 2 a gente vai ter o mesmo aumento da creatinina, mas a gente vai ter um quadro mais arrastado. Geralmente essa tipo 2 ela tem uma... ela é menos grave, ela tem uma mortalidade menor, ela tem um prognóstico menos ruim e porque ela tem instalação lenta ela tem mais associação com os pacientes que tem acite refratária. Então o paciente não consegue tratar a acite dele, patopata que a gente não consegue compensar ele do quadro acítico, a gente vai ter a tipo 2. Já a tipo 1 não, a tipo 1 a gente tem os quadros agudos mesmo, aquele paciente que chega infectado, é o paciente que fez HDA, é o paciente que teve alguma alteração que tirou ele do basal dele e aí pode levar a... por exemplo, essa falopatia hepática como pode levar também ao quadro de síndrome hepatorrenal. E aí como é que a gente trata? A gente vai precisar definir se esse paciente ele tá grave, crítico, um paciente que precisa de cuidados de UTI ou paciente que não precisa de cuidados de UTI, é o paciente que não tá crítico, mas ele tá grave. Lembrar que todo hepatopato é descompensado, é um paciente potencialmente grave com mortalidade bem alta, então eles todos são graves. Se o paciente tiver mais grave do que o basal do hepatopata, né, então é o paciente que é crítico, é o paciente que você deve mandar ele pra UTI porque ele vai precisar de droga vazativa, né, é o paciente que tá com a função renal alterada, é o paciente que tá hipotênse muitas vezes, então você vai precisar fazer nora nesse paciente pra tentar manter a PAM dele maior do que 82. Por que que esse valor aí de 82? Os estudos evidenciaram que o paciente com PAM maior do que 82, ele morre menos, o paciente que faz hepatorenal com PAM maior do que 82, ele morre menos do que os outros. Então, o objetivo da nora aí nesse contexto é a gente manter a PAM maior do que 82, beleza? E o que a gente vai fazer além da nora, a gente vai fazer também albumina. então nesse paciente a gente vai fazer 1 grama por quilo com a dose máxima de 100 gramas dia e vai fazer pelo menos 2 dias de albumina nesse paciente com o objetivo de a gente recuperar a função renal dele. A gente vai ficar, esse paciente vai fazer nora pra manter pressão, pra manter a PAM acima de 82 e vai fazer albumina 1 grama, quilo, dia, por pelo menos 2 dias. se por acaso o paciente não melhora e com 2 dias a gente pode manter ali por mais dias essa albumina, né? Mas lembrando, o objetivo é melhorar a função renal desse paciente e os estudos que estudam a síndrome hepatorenal, eles, os desfechos deles são relacionados à melhora da função renal. A mortalidade ainda é bem alta, ainda é um quadro bem comprometedor, então a meta da gente no tratamento de acordo com os estudos é melhorar a função renal. Já naquele paciente que não tá crítico, aquele paciente que ele é menos grave um pouquinho, né? Então nesse paciente aí você pode, você não precisa botar ele na nora, né? Mas você precisa fazer drogas que vão, que tem um efeito vasopressor, né? Principalmente a vasopressor da vasculatura esplânclica, né? Porque a gente vai atuar ali na fisiopatologia que leva tudo isso aí. A gente vai fazer a terlepresina que ele vai levar a vasoconstricção esplânclica e vai aí compensar o quadro da disfunção renal causada por essa vasoplegia do hepatopata. A gente vai fazer terlepresina de 1 a 2 miligramas é ver em bolos de 6 em 6 até 4 em 4 horas, né? Pra gente tentar manter esse paciente, manter a perfusão do rim desse paciente e a gente vai também começar a albumina. Então lembrar que o paciente com hepatorenal a gente vai fazer a albumina 1 grama quilo por dia por pelo menos 2 dias. Então, além da terlepresina, nesse paciente a gente vai fazer também a albumina. Quando a gente... Mesmo no paciente crítico, a gente pode fazer a terlepresina no lugar da nora. Então, no paciente que está mais grave, o paciente que está mais chumbadão lá, você pode fazer a terlepresina no lugar da nora. Não tem tanta diferença, não tem diferença estatística quando compara terlepresina e albumina comparado com nora e albumina. Não tem diferença de mortalidade, de melhora da função renal. Acontece que a terlepresina é extremamente mais cara. Então, chega a ser 3 vezes mais cara. Então, o custo do tratamento fica muito maior. Então, você vai fazer no paciente mais crítico nora e no paciente que não está crítico, você não vai precisar fazer nora, não vai precisar de um ambiente de UTI, né? Assim, a gente sabe que nem tem disponível para todo mundo, principalmente na emergência do serviço público, né? Do SUS. Então, a gente vai fazer terlepresina com albumina também. Então, vai fazer a albumina por dois dias e depois a gente vai manter a albumina de 25 a 50, a 50 gramas por dia para esse paciente até terminar a terlepresina. O objetivo da gente, mais uma vez, lembrando, é melhorar a função renal desse paciente. E aí, como é que a gente faz, né? Para evitar que esse paciente tenha síndrome hepatorrenal? O que a gente precisa fazer? Uma das coisas que está relacionada a PBE que a gente falou logo no começo aqui da live é fazer albumina no paciente que tem PBE. Então, como é que a gente vai fazer? O paciente chegou com febre, com dor abdominal, abdômen tenso, fez a paracentese, você vai começar a albumina para esse paciente. 1,5 grama quilo no primeiro dia, no D1. Então, paciente com 70 quilos, você vai fazer o máximo é de 100 miligramas, você vai fazer 100 miligramas de albumina para esse paciente logo no primeiro dia. No segundo dia, você não faz albumina, já no terceiro dia, você vai fazer 1 grama quilo. Então, você vai fazer 70 gramas de albumina para esse paciente nesse terceiro dia. Então, lembrando, 1,5 grama no D1 e 1 grama quilo no D3 do paciente em tratamento de PBE. Isso aí diminui bastante a incidência da síndrome hepato-renal, diminui bastante a mortalidade desse paciente. Outra coisa que a gente falou também lá na PBE que ajuda o paciente com síndrome hepato-renal, evita que o paciente tenha síndrome hepato-renal, é o nofloxacino com proflaxia. Então, o paciente que tem PBE ou o paciente que teve sangramento com varíze esofágica, ele vai precisar de proflaxia para PBE e o paciente que faz proflaxia com nofloxacino, além de ele ter menos PBE, ele faz menos síndrome hepato-renal. Então, é uma droga que é interessante que a gente faça proflaxia. Então, por isso que eu frisei bastante essa questão de a gente proteger esse paciente de ter uma PBE. Beleza? É isso, eu queria conversar com vocês sobre a patopata descompensado, né, é... Falei um pouquinho sobre PBE, sobre PBE, sobre encefalopatia hepática e sobre a síndrome hepato-renal, como é que a gente vai manejar esse paciente. É importante a gente ficar ligado nesses quadros clínicos para a gente poder dar um melhor tratamento e para a gente poder resolver a vida do nosso paciente, né? Ver que a PBE a gente tem que ser muito objetivo, tem que ser muito claro aí e não deixar passar porque aumenta muita mortalidade. Aí você falou para ter hepática que a gente consegue manejar bem tranquilo, então é importante que a gente fique atento para que não deixe o paciente piorar, porque às vezes você falou para ter hepática, que a síndrome é pato-renal, também um quadro grave e que a gente pode fazer algumas coisas, né? Como a profilaxia com albumina para o paciente com PBE, o nofloxinacina no paciente que vai de alta que teve uma PBE, né? E no paciente que está precisando do tratamento até a lipricina e a albumina também ali um grama a dia. Beleza? É isso que eu queria conversar com vocês e até a próxima!